E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente pra mais um react Se você gostar de react, se inscreve no canal, ativa as notificações E deixa o like que hoje A gente vai estar vendo aqui, lendo os comentários do Zóio Mas não tem mais nada Me segue na Twitch, vai ter gostosas? Vai, mas vem aqui ó Leozinho, react Apertou Enter, olha aí ó Pois é né, pois é Pois é, se inscreve no canal também E deixa o like, bora pro vídeo Lendo os comentários do Zóio Zóio, desafio Oh, só que a gente já viu um vídeo parecido Só que foi no canal que eu nem sei Eu nem sei o nome, pô Caralho Caralho De graça De graça, mano Desafio você comer bosta Zóio, duvido você beber álcool Álcool Se liga o Kaique droide Desafio a entrar em um formigueiro bem grande Aceita ou não Se não aceitar É menina Meu Deus É verdade, tá aí É, versão Te desafio a passar sub-bone 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 Você pode marrer, velho Você é muito doido, cara Pra subir desafio Você quer desafio perigo É bom esse desafio Super-bone no cu Esse primeiro frame Eu acho que você pode pular pra qualquer frame do vídeo É um frame bizarro É só que eu lembro o cachorro Quero que você coloque a cara na gosta de vaca Quê? Quê? Cara na gosta de vaca Eu te desafio a beber whisky com coco de cachorro Mano, só tem gente querendo que ele coma bosta de cachorro, velho Que isso? Eu te desafio você pulmão de manhã Guia ele privado Quê? Eu queria muito O cara não sabe nem escrever, mano Chupa o pau do... Dos outros Meu Deus O quê? Eu te desafio a ficar bebendo energético na rua e pedir O que tem a ver, mano? O que tem a ver? Como assim que tem a ver? Desafio você passa em frente do carro de bicicleta rápido Pula de um prédio na piscina Caralho Os dois um embaixo do outro, velho Emanuela Gre... Emanuela Gre... Gre... Grela Boa Desafio você... Desafio você adorar um rum Caralho, desafio bom, mano É, então Mano, mais um querendo que ele coma merda de cachorro, velho Pô, mano Desafio você entrar dentro de uma lata de lixo e ficar gritando socorro Como assim, velho? Como que o cara achou que era... Nossa, vai ser legal assistir Meu Deus Eu duvido você colocar... Achei que era... Nossa, vai ser legal assistir Sarra nas novinhas depois que as novinhas rebalaram no seu... Mano 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 Meu Deus Eu duvido você colocar 10 bombas na mão Mano Zóia, eu desafio você disser pro Kaique Para vocês dois sarrar nas novinhas Depois que as novinhas rebalaram no seu... Tá, tá É aquele lá que a gente já tem dentro Meu Deus Pau duro E ficar de pau duro Você tem coragem Sem vergonha Mãe, atenção Pau de Ribeirão Do nada Pau de Ribeirão Que galera Da hora, hein Pau de Ribeirão Ô meu Pedro Ele desafia você a quebrar um radar De velocidade É nem quebrar a velocidade no radar É o radar É o radar Mano, o outro quer que ele come nerda agora, véi Outro embaixo desse Como é bosta Galo, quer muito, véi Hashtag desafio Pater Porreta Ah, mano Ração não é ruim Eu gosto Eita Beleza Murilo Gamer Pro Mano 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 Beleza Murilo Gamer Pro Mano Desafio você a botar a mão no fogo Deixar por meia hora E deixa queimar Mano 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 É esse mesmo Desafio você a botar a mão no fogo E deixar por meia hora E deixa Deixa queimar Deixa queimar Aí embaixo desse Desafio a pular de um prédio Manda salve Manda salve Quebra, mano Desafio a pular de um prédio Mano Mano Tem três comentários falando de bosta, véi Duvido você fazer seu irmão comer bosta De ver você se fazer seu irmão comer bosta E duvido você fazer seu irmão comer bosta Bosta de gente mesmo De gente De gente De gente Ele deixou muito claro que era de gente Caralho Mano 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 Desafio você pilotar uma moto sem freio Cara Essa eu duvido você fazer Dá um beijo no pênis do seu amigo Meu Deus Mano 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 Tem que ser no amigo ainda Pra traumatizar Leandro Jânio Zói Eu te desafio Descer de uma ladeira alta Dentro de uma caixa de água Com seu amigo Alex Manda um salve pra mim David Lacerda E um salve pra Pra onde? Darcinópolis Que lugar é Darcinópolis Nem existe No lugar no Brasil Meu Deus Eu duvido você Entra no Sorpen Negado Meu Deus E fingir Que trabalha de caixista O que que é um caixista? Ah Pega essa daí Com certeza alguém já fez Eu não duvido que alguém fez essa É fã da Xbox Tu viu que você Pula do avião Até um rio Quê? Acho que era fazer duvido É então Tu viu Ele não sabe Que isso é a palavra duvido Mano o cara quer que o cara Pule do avião Véi Por um rio Por um rio Te desafio você Ir na padaria Perguntar se vende pão Boa Sou Adriele Te desafio a comer Barata com alface Eu quero ver KKKKK Aí Aí Barata com alface Da onde ela tirou isso? Eu quero Eu quero que você chute O para-so O para-so O para-so O para-so Sempre fui sem escrita Mas você vai acabar No hospital pior Não quero o seu Ah tá Foda-se Caralho Cara Tem uma pessoa consciente Vem lá Foda-se É uma pessoa normal Foda-se É uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa Caralho Não 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 Desavio Enta Magalho Demagaco Meu Deus Toma três copos de ovo Zóio Te desafio a colocar vidro No liquidificador Manda um salve Bagulho Ainda bem que ele não vai beber É mais fácil Então esse é safe Está safe Depila a perna Com o dízio Do Ramte E fogo César Quê? Mano Me suar Me salve Com o dízio Do Ramte Ele falou o nome dele Ah é com o dízio do Ramte Pula do prédio Por que você não sai pelado na rua? Não é nem um desafio Ele só quer saber Não é nem um desafio Aí embaixo desse Sai belado Mano Teu TD Desafio A pular de uma casa De dois andares Nem uma área Que? 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 Nem uma área Todo mundo quer que o zóio morra É basicamente o resumo desse vídeo Você é delicade É verdade Putz Putz mesmo Putz mesmo Mano Mais um Quer que ele coma merda Mano A galera quer muito que ele se mate com uma merda Te desafio você a ganhar uma partida de freezer E se você joga Virou outro jogo Fire é fogo Freezer é congelado Mano Eu acho que era pra ser free fire Te desafio Por um pote de pimenta e cebola cru e batendo No líquido De ficador Te desafio a comer bosta Meu Deus Deixa de ser menina Come bosta Que desávio Desávio A comer um formiga Come uma manteiga então Mano Mais gente que não quer que coma bosta de cachorro Duvido de tu comer merda Mano Mano Sempre vai ter Você vai subir no prédio E cai E cai E cai E cai E cai Desafio você se joga na frente do carro Eu, Facebook e Instagram Manda salve pra Itu Aqui nós é hardcore Pegar um tênis da loja e sair correndo E falar perdeu Perdeu Mano O cara tava falando Pra ele fazer um assalto Literal Mano Melhor em cima desse Só eu duvido você colocar sua cabeça na água por 24 horas Te desafio a botar fogo no cabelo Com ovo E pula em uma piscina Manda salve Mano Assim Bota fogo no cabelo com ovo Solta uma bomba na sua casa Do nada Do nada Do nada Aqui embaixo do Solta uma bomba na sua casa Tem Duvido você comer bosta Daí em cima dele Come bosta O povo quer muito que eu usei A galera quer que ele muito come bosta Mano Desafio você Eu quero cigarro na bunda Eu quero Mas isso aí Ele ferrou alguma coisa com a bunda Ele foi beber uma cerveja com a bunda Que Bosse Vassa Ovo Farinha E pimenta Eu queria muito saber O que a pessoa Desafio você A beber Maçã com leite Caralho Caralho Isso aí Essa aí Nunca imaginei Que alguém faria Uma hora desse É ver se um zóio Joga água no mendigo Caralho Mano Caralho Mano Não vale nada Que pô é essa Isso é foda mesmo hein Duvido você arranca esse alagardor Na orelha Puxando KKKKK Mano 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 Pulando da moto Correndo Eu desafio você Comer bota 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 Aí não é bosta né Ele quer que ele coma um bota Só porque você fez isso Eu também irei fazer OBS Teu 13 anos E se dar merda Quando eu botar o prego Na tomada A culpa será sua Caralho Caralho E o Everson Bota nos vídeos Não faça isso em casa Caralho Fazenda Quer culpar o zóio Meu Deus Esse alec é comédia Zóio Já foi você chupar Mano Quem apoia Cuda Quem apoia Cuda Ah mano Ô porra Eu sempre esqueço Eu sempre esqueço Que eu deixo Eu deixo ativado Eu sempre esqueço Bom mas é isso aí Quem comentou que eu tô calvo é gay Se inscreva no canal Vira super saiyajin Foda-se Deixa o like Passa um sec Beijo Tchau